que ganhou o cinturão em 51, quando tinha 37 anos de idade. Do alto dos seus 45 anos, George Foreman quer estabelecer uma nova marca e ficar com o título de Vovô Campeão do Boxe Peso Pesado. A mulher... O americano Michael Murer, 26 anos, é o primeiro peso pesado canhoto a ganhar o título mundial. Murer lutou 35 vezes e nunca perdeu. George Foreman, também americano, tem 45 anos, já venceu 72 lutas e perdeu 4. Foreman foi campeão do mundo há 20 anos e hoje luta para ser o campeão mais velho da história do boxe. Para você ligado nessa madrugada esportiva aqui na Globo, chegou a hora do boxe internacional. E com um duelo espetacular pelo título unificado dos pesos pesados. O campeão da Associação e da Federação Internacional, Michael Murer, é desafiado pelo vovô dos rings, George Foreman. Confira os cartéis dos dois lutadores. O americano George Foreman está com 45 anos. O cartel profissional dele apresenta 76 lutas, 72 vitórias, 67 por nocaute e 4 derrotas. Michael Murer, que também nasceu nos Estados Unidos, tem 26 anos. Nunca perdeu no boxe profissional. Acumula 35 vitórias, 30 delas por nocaute. Murer defende os títulos unificados da Associação e da Federação Internacional. O também americano Oliver McCall é o campeão dos pesados pelo conselho. E o inglês Herbie Hyde detém o cinturão da Organização Mundial. Nessa categoria, os lutadores pesam acima de 86 quilos, 183 gramas. George Foreman tenta recuperar hoje o título mundial que ele perdeu há exatamente 20 anos. Foreman é um capítulo à parte na história do boxe. Um capítulo muito especial. Com esse sorriso de menino, George Foreman tem conquistado a simpatia dos fãs. Com seus golpes de marreta, ele tem massacrado os adversários. 1,91 metros de altura, pesando cerca de 120 quilos, Foreman é um gigante do boxe mundial, pelo tamanho e pela categoria. Com a experiência de 25 anos de luta, ele anda pelo ringue como um urso bravo, numa perseguição implacável à sua caça. E sempre foi assim. Até hoje, aos 45 anos, ele mantém uma força incrível nos punhos. A primeira grande conquista de George Foreman foi aos 19 anos, quando ficou com a medalha de ouro na Olimpíada do México em 68. No ano seguinte, em plena época de ouro do boxe peso pesado, Foreman conseguiu se destacar nos ringues como profissional, batendo forte e mostrando muito talento. Em 73, finalmente ele passou a ser o melhor entre os melhores. Na Jamaica, Foreman venceu Joe Frazer por nocaute no segundo assalto. Um ano depois, Foreman despencou do céu glorioso dos campeões para o inferno astral dos derrotados. Num duelo histórico no Zaire, ele perdeu para Muhammad Ali, caiu no oitavo assalto. Foreman ficou sem o cinturão e sem rumo na vida. Até que em 77, resolveu abandonar os ringues para se dedicar à família, aos negócios e à religião. Foreman jura que ouviu um chamado de Deus para ser pastor evangélico. E foi isso que ele fez durante 10 anos. Mas havia nele um grande desejo de lutar. E Foreman não resistiu. Voltou a castigar os seus adversários, em nome do Senhor. Em 91, tentou tirar o título unificado de Evander Holyfield. A luta foi um show de boxe. E Foreman perdeu por pontos. No ano passado, ele desafiou a juventude de Tommy Morrison. E novamente não conseguiu recuperar o cinturão de ouro. Agora tenta pela terceira vez reconquistar o título mundial. Com muita fé, George Foreman quer realizar o sonho de encerrar uma carreira de glória. Como campeão do mundo. 19 anos mais jovem do que Foreman. O canhoto Michael Murer faz hoje a primeira defesa do cinturão unificado. É mais um grande desafio a sua invencibilidade. Lutar faz parte da vida de Michael Murer. Ele cresceu perto dos ringues. Levado pelo avô Henry Smith. Que foi campeão dos pesos médios e treinador de boxe. Sem dificuldades para aprender os segredos da nobre arte. Murer se tornou profissional em 88. Quando ganhou o primeiro título mundial na categoria dos meio pesados. Depois de defender o cinturão nove vezes. Ele decidiu subir de peso. E passou a lutar entre os pesos pesados. Aí o desafio aumentou. E as deficiências apareceram. Sem se preocupar muito com a defesa. E sem grande capacidade de assimilação dos golpes. Murer já caiu várias vezes. Mas sempre mostrou uma boa recuperação. E quando vai ao ataque. Sabe bater forte e com precisão. O instinto matador dele. Está todo no punho esquerdo. Com esta arma poderosa. Ele quebrou um tabu. E foi o primeiro lutador canhoto. A se tornar campeão mundial dos pesos pesados. Murer arrasou Bert Cooper. Murer em maio de 92. E ficou com o título da organização mundial. Mas logo depois. Ele resolveu abandonar o cinturão. Em abril deste ano. Murer desafiou Evander Holyfield. E por pouco não perdeu a invencibilidade. Murer começou apanhando. Mas conseguiu reagir. E acabou batendo muito em Holyfield. No final. Michael Murer ganhou aplausos do público. O reconhecimento dos jurados. E acabou ficando com o título unificado. Da associação. E da Federação Internacional de Boxe. Agora ele volta ao ringue. Para fazer a primeira defesa destes cinturões. Michael Murer está pesando 100 quilos. E 700 gramas. George Foreman conseguiu emagrecer um pouco. E entra no ringue. Com 113 quilos. É este duelo de gigantes. Que nós vamos acompanhar logo depois do intervalo. Um instante. Um instante. Um instante. Um instante. Imagens de Las Vegas. Aí está George Foreman. O pugilista mais velho a tentar ser campeão do mundo. Aos 45 anos. Em todas as categorias. George Foreman. Pela terceira vez. Tenta recuperar o cinturão. Que ele perdeu em outubro de 74. Portanto. Há 20 anos. Ele que nasceu em Houston, Texas. O cartel com 72 lutas. Com 72 vitórias. Quatro derrotas. 67 nocautes. Um pegador. O vovô do box. George Foreman. Sendo apresentado aí para o público de Las Vegas. Sempre com muita simpatia do público. Uma torcida especial pelo Big George Foreman. heavyweight champion of the world. Big George Foreman. Veja aí toda a vibração do público em Las Vegas para a apresentação de George Foreman. Que tenta recuperar o cinturão mundial dos pesos pesados. Ele que foi campeão em 1973 e ficou um ano e nove meses com o título. Agora o campeão. Michael Mourer. Lutador de 35 lutas. 35 vitórias. 30 delas por nocaute. O que mostra como é pegador. Esse fugilista que mora hoje em Detroit, no estado de Michigan. É a primeira vez que ele defende o cinturão unificado da Associação e da Federação dos Pesados. Venceu em abril a Evander Holyfield. E agora se prepara para uma defesa importante contra um dos grandes mitos do box. Michael Mourer, 26 anos, contra os 45 de Foreman. O campeão do mundo. Michael Mourer. A seriedade, a concentração de Mourer contra a descontração, a experiência de George Foreman. Os dois agora vão para o centro do ringue, para as últimas instruções, para aquelas instruções que todos estão acostumados, do juiz Joe Cortez. Faz as orientações, deseja sorte para os dois e nós vamos para um combate sensacional no box internacional aqui na Globo. George Foreman, o vovô, contra Michael Mourer, o campeão mundial da Associação e da Federação Internacional de Boxe. Ali ao fundo, atrás do George Foreman, o Ângelo Dandy, que foi técnico de Mohamed Ali, foi técnico em determinado período do nosso Adilson Maguila Rodrigues. E agora está com o George Foreman. Sou o gongo, começa o combate em Las Vegas. Você acompanhando na Globo, mais uma decisão do Boxe Internacional, categoria Pesos Pesados. O campeão Michael Mourer, de calção dourado e George Foreman com o calção vermelho. Luta prevista para 12 assaltos. Começo de combate, Michael Mourer é lutador canhoto. Já beia, portanto, com a direita e a confirmação das cores dos calções. Dourado para Mourer, vermelho para Foreman. Foreman joga a sua esquerda em Jeb. Michael Mourer se movimenta muito mais. Mais novo, mais leve, 13 quilos mais leve. Mas recebe um cruzado agora de George Foreman. Joga a sua direita em direto, Foreman trabalha com o Jeb. Fica mais estático o desafiante, Foreman. Mourer joga a direita, sente o contra-golpe com a esquerda em cruzado de Foreman. Trabalha contra a linha de cintura, Michael Mourer. Joga através do Jeb de direita. Aí abriu, bateu com o cruzado de direita. Vai guardando a esquerda. O campeão é canhoto, bate forte. É um demolidor, 30 nocautos em 35 vitórias. Jogou a esquerda em direto. Bate com a direita também contra o rosto de George Foreman. Tentou cruzar a direita, não pegou em cheio. Nós vamos atingindo a metade do primeiro assalto em Las Vegas. Sempre jabiando, tocando com a direita. Depois atacou com o direto, Mourer tentou o golpe em gancho com a esquerda. Se fechou bem na defesa de George Foreman. Contra a linha de cintura do desafiante, Mourer também não conseguiu resultado. Um gancho de direita de Foreman contra o rosto de Mourer. Todo o golpe de George Foreman é golpe para valer. Olhar fixo do desafiante. Mourer vai se mexendo pouco também. Não se movimenta muito nesse primeiro assalto. Encara a luta no ritmo de George Foreman. Um minuto para o final do primeiro round. Ficou firme com a direita o Michael Mourer e recebeu o jab de esquerda violento também de Foreman. Agora a direita em direto contra o rosto de Foreman aplicado por Michael Mourer. É a primeira defesa de título do campeão Michael Mourer. Boa combinação. O jab de esquerda ou direto de direita de Foreman. A sequência preferida de George Foreman. Mourer faz a variação. Bate com o gancho na linha de cintura. Depois joga a direita em direto contra o rosto do adversário. Mais uma vez entra a direita contra a Foreman. Passando pela guarda de Foreman. O cruzado de direita ficou na defesa de Foreman e vai trabalhando com o seu jab. Também toca com a direita Michael Mourer. Vamos para os dez segundos finais do primeiro assalto. Mourer tentou atacar com a direita quando foi para baixo para ir para a linha de cintura. Recebeu o contra-golpe. Sou o gongo termina o primeiro assalto. Título mundial dos pesados em jogo. O campeão Michael Mourer contra o desafiante George Foreman. O futuro já começou. 95, Globo e você. 30 anos. E aí o Magic Johnson, cinco vezes campeão da NBA, a Associação de Basquete Profissional dos Estados Unidos. Uma grande fera do basquete. Irving Magic Johnson acompanhando aí a decisão do título mundial dos pesados. Com a gente também acompanhando esta grande luta, Sidney Dalhoveri. Beber Machado, uma luta muito esperada por todos nós. Vimos o primeiro assalto, Michael Mourer ganhando de Foreman. Pequena diferença, aplicou os melhores golpes. O Mourer é o boxeador peso pesado hoje, de maior velocidade. E em contrapartida o Foreman com seus 45 anos, sem dúvida deve ser também o mais lento. Começa o segundo assalto. A rapidez de Michael Mourer, a juventude de Michael Mourer, contra a experiência e uma postura bem mais estática de George Foreman no combate. O segundo round, Foreman de calção vermelho, Mourer de calção dourado. Veja como vai girando o Michael Mourer, jogando a direita em jab, depois tentou direto de esquerda. Foreman fica parado no centro do ringue, vai só acompanhando o giro. Ele vai sendo o eixo ali de Michael Mourer, o campeão. Que agora variou, tocou contra a linha de cintura, um gancho de direita também contra o rosto de Foreman. George Foreman joga a sua direita em direto. Escapou do cruzado e respondeu com um gol direto de esquerda. Mais uma vez ele toca a esquerda contra o rosto de Mourer. E você vê como a cada golpe de George Foreman sinta a manifestação do público, sempre muito simpático e com uma queda por torcer por George Foreman. Nós já estamos com o primeiro minuto ultrapassado nesse segundo assalto. Mourer tentou um cruzado de direita, chegou a acertar a cabeça de Foreman. Agora faz o ataque rápido com a sequência de jab de direita. Mas não teve espaço para soltar a sua esquerda. Sota com o jab de esquerda George Foreman. Sempre na combinação o jab de esquerda e depois o direto de direita. Metade do segundo assalto. Veio o cruzado de direita de Mourer. Jogou a direita em direto. Foreman recebeu o cruzado de direita de Mourer. Depois de um gancho de esquerda do campeão. Vai usando a sua rapidez. O campeão mundial Michael Mourer. E aí vem a violenta pegada de esquerda de Foreman. Veio contra a linha de cintura do desafiante. O campeão Michael Mourer jogou a esquerda em gancho. Recebeu um toque de direita. É a postura do lutador canhoto de Michael Mourer. É o primeiro canhoto campeão mundial dos pesos pesados. Veja como ele vem rápido. Jogou dois jab. Tentou cruzar a esquerda. Aí funcionou bem a defesa de George Foreman. Trabalha com um gancho contra a linha de cintura. Com a direita tentando atingir o basto de Mourer. Foreman. Jabiou. Escapou do cruzado de esquerda. Jogou bem o direto de direita contra o rosto de Michael Mourer. Agora bate com a esquerda. Se defende bem Mourer contra a golpeia com o direto de direita. Veio um golpe cruzado com a direita. Agora tentou o upper. George Foreman. Segundo os finais do segundo assalto. Mais uma vez a direita de Mourer entra contra o rosto de George Foreman. Vai terminar o segundo round. Aí está. Termina o segundo assalto. Michael Mourer. George Foreman. Provocando uma boa vibração no público. Este segundo assalto, Sidney. Segundo assalto. O Foreman conseguiu equilibrar as ações. Está procurando. A gente pode notar que ele fica mais perfilado. Para o Mourer. E ele está aplicando muito bem esse direto de direita. E isso está minando. A gente está percebendo que está acertando esse direto no Mourer. E conseguiu equilibrar as ações desse segundo round. E o Foreman. Para, na nossa opinião, 10 a 10 para cada boxeador. Se aí é o campeão mundial dos leves. Na versão da organização mundial de boxe. Com um belo cartel. Você viu 24 vitórias. Nenhuma derrota. Aí acompanhando também o combate. Você ouviu? E o campeão mundial dos leves pesados. E aí as orientações tanto para o Foreman. Quanto para o Michael Mourer dos seus técnicos. E o reinício do combate. O terceiro assalto rolando. Essa madrugada esportiva. Você já acompanhou. A vitória de Damon Hill na Fórmula 1. Com o Schumacher em segundo. Igualando tudo no mundial de Fórmula 1. Agora a disputa do título mundial dos pesados. Prevista essa luta para 12 assaltos. Calção dourado para o campeão Michael Mourer. Calção vermelho para o desafiante George Foreman. Foreman vai tentando o jab de esquerda. Recebeu um cruzado. Como contra-golpe de Mourer. Joga mais uma vez a sua esquerda Mourer. Os dois vão jabiando. Olha que bela sequência de jabs. Dois jabs que entraram firme contra o rosto de Mourer. Aplicados por George Foreman. Depois ele solta direita e indireto. Mourer se fecha na defesa. Vem um cruzado de esquerda de Foreman. Vai jabiando Mourer. Buscando o espaço para atacar com a esquerda. Foreman é muito grande. Dificulta a ação do adversário. É mais alto. Tem 1,91m contra 1,87m de Michael Mourer. Maior envergadura do desafiante. Contou o cruzado de direita Mourer. Depois de receber um golpe de direita também indireto. Agora provoca o primeiro clinch. George Foreman. Coloca um pouco mais de ritmo na luta. O Michael Mourer. Um pouco mais de velocidade. Na metade do terceiro assalto. Joga a sua direita. Vem o cruzado de George Foreman. Os dois entram em clinch. Um clinch rápido. Prossegue ao combate. Vem outra vez a combinação. O chefe de esquerda direto de direita de Foreman. Mourer joga bem a sua direita indireto. Contra o rosto de Foreman. Foreman mais uma vez. Ataca e recebe um gancho de esquerda como contra-golpe. Chegou a balançar o campeão. Mais um belo golpe de direita. Indireto de Michael Mourer. E Foreman provoca o clinch. Terceiro assalto mais rápido. Nas ações Michael Mourer. E aí ele vai dificultando um pouco mais as ações de Foreman. Que ainda assim fica lá. Firme, estático e batendo. Jogando a sua esquerda no jab. Agora se esquivou bem do golpe de direita. Acertou novamente a combinação. Um, dois, jab direto. Desta vez não foi feliz o Foreman. Outra vez ele para na guarda. Desta vez ele acertou. Tanto o golpe de direita quanto o cruzado de esquerda. A resposta também com o cruzado de esquerda de Michael Mourer. Agora entrou contra a linha de cintura. Um gancho de direita contra o passo de Foreman de Mourer. Foreman jogou dois jab. Mandou a direita. Recebe o contra-golpe. Vem a sequência. Direto de direita. Cruzado de esquerda de Michael Mourer. São os segundos finais do terceiro assalto. Bem mais solto. Esse terceiro assalto. Veja outra vez o Mourer partindo. Cruzou a esquerda. Bateu contra a linha de cintura. Um direto de direita. Sou o gongo. Termina o terceiro assalto. O futuro já começou. Noventa e cinco. Globo e você. Trinta anos. Box Internacional. Oferecimento. Ruffles. A batata da onda. Nesse terceiro assalto parece procurar usar um pouco mais a sua velocidade o Michael Mourer. Para ver se consegue distrair a atenção e driblar a defesa do George Foreman Sidney. É, mas apesar da velocidade do Mourer, a gente pode observar que a tarimba, a experiência do Foreman está prevalecendo. Porque ele está girando para o lado esquerdo seu, isso direito do Mourer, evitando os golpes de esquerdo do Mourer e aplicando muito bem as suas direitas indiretas. E outra observação que a gente pode fazer, ele anula o golpe do Mourer na trajetória, ele bloqueia. Na trajetória do golpe, ele coloca o seu braço bloqueando, não sendo atingido. Ainda uma pequena vantagem para o Mourer, mas está nos surpreendendo o Foreman pela sua atuação. Começa o quarto assalto em Las Vegas. Michael Mourer, George Foreman. Mourer parte com a esquerda à frente, depois cruzou a direita. Vale o título mundial dos pesos pesados pela Associação Mundial e pela Federação Internacional de Boxes. O campeão Michael Mourer de calção dourado, o desafiante Foreman de calção vermelho, o vovô Foreman de 45 anos. Depois da sua volta, pela terceira vez, ele tenta ser campeão do mundo. Perdeu para Evander Holyfield e para o Morrison, para o Tommy Morrison, quando tentou ser campeão do mundo. Foi contra a linha de cintura de forma do Michael Mourer. Aí houve o clinch. Mourer, pela primeira vez, coloca o cinturão que ele ganhou em abril de Evander Holyfield em jogo. É a primeira defesa de título dele. Joga a sua direita em jab, Michael Mourer. Entra a direita, indireto, de Foreman. Ataca bem com a sua direita, também indireto contra o queixo de Foreman, Michael Mourer. Vai colocando bem os seus golpes do campeão. Foreman ameaçou soltar a esquerda. Segurou no meio do caminho. Mourer se encolheu todo. E agora o Foreman bate firme contra o fígado do adversário em gancho. Outra vez. Vai variando mais o Foreman nesse assalto, buscando a linha de cintura de Michael Mourer. E é uma pancada contra o fígado de Mourer. Passamos da metade do quarto assalto. Joga o jab de esquerda a forma. Solta direito e indireto. Sinta a vibração do público. Michael Mourer agora tenta com a sequência de dois jab, depois cruzou a esquerda. O upper de direita de Foreman fica na guarda de Mourer, que ataca com o gol direto de direita contra o rosto do desafiante. Já entramos no minuto final do quarto assalto. A luta tem previsão para 12. O upper de direita, desferido por Michael Mourer. Vem à direita e indireto de Foreman. Cruzou a sua direita a Mourer. Foreman conseguiu escapar. Depois recebeu um gancho. Mourer trabalha bem. Joga a direita e cruzado. Depois entra com um gancho contra a linha de cintura com a esquerda. Foreman não sai ali do centro do ringue. E joga à sua direita. Acerta o rosto de Mourer. Agora parou na guarda. Essa entrou. Mourer vai jabeando. Um cruzado de esquerda. E explode. Metade no rosto, metade na luva de Michael Mourer. Dez segundos finais do quarto assalto. Tentou provocar um clinch ali. O George Foreman. Mourer saiu. Bateu de novo com a direita. Quando se aproximou, recebeu o golpe no contra-ataque. Termina o quarto assalto. Sogongo. Final do quarto assalto. George Foreman. Michael Mourer. Foreman que em 68 foi campeão olímpico. Uma carreira longa de 76 lutas. E Michael Mourer pela primeira vez defendendo o seu cinturão. Ele que pela segunda vez é campeão mundial dos pesados. Já foi pela organização. E agora é pela FIB e pela Associação Mundial de Boxe. O quarto assalto. Sidney Dalroverio. Ainda uma pequena vantagem para Mourer. Com a sua maior velocidade. Consequentemente também pela idade mais reflexo. Ele está levando uma vantagem. Nem toda a luta. A gente está percebendo. Mas o Foreman está se portando muito bem. Está bem no centro do ringue. Colocando bons direitos e direita em Mourer. Procurando equilibrar a luta. Vimos nesse quarto round. Dez pontos para Mourer. Nove pontos para Foreman. Com você, Claudio Machado. E as feras presentes a Las Vegas. Esse campeão Thomas Hearns também. Acompanhando a luta entre Foreman e Michael Mourer. Foi cinco vezes campeão o Thomas Hearns. Aí nós estamos no quinto assalto. Calção dourado para o campeão. Calção vermelho para o desafiante Foreman. A luta tem previsão para 12. Führer parte para o ataque. Tentou jogar a direita em gancho. Foreman sente a chegada rápida do Michael Mourer. Agora joga a sua direita. Para assustar um pouquinho o desafiante. Outra vez o desafiante manda a mão contra o rosto do campeão. Ele já beia com a esquerda e solta a direita. Mourer responde também com o golpe de direita. Cruzado de esquerda agora de George Foreman. Jogou a direita, recebeu o contra-golpe. Tentou o upper de direita, Michael Mourer. Alguma vez o Jeb toca o rosto de Foreman outra vez. Depois ele varia, vai para a linha de cintura. Aí com uma boa variação de golpes, Michael Mourer. Tentando passar pela defesa de George Foreman. O Jeb ameaçou soltar a direita. Viu que a distância não era boa. Recolheu o golpe. Recebe o Jeb de direita em contra-ataque. Mourer se esquiva no golpe que veio lento por parte do George Foreman. Agora vem uma sequência boa de golpes de direita do Michael Mourer. Engancho. Tentou agora a esquerda. Ficou na guarda. E a direita foi bem. O Foreman na esquiva. Mais uma vez joga o upper de direita. O Michael Mourer recebe o gancho de esquerda do Foreman contra o seu fígado. Toca mais uma vez com o Jeb de direita ao rosto de George Foreman. O Foreman vai partindo um pouco mais para cima do Mourer nesse assalto. Vai pelo menos tentando se aproximar. Mas recebe. Você viu o Jeb de direita cruzado de esquerda. Na sequência rápida de Michael Mourer. Dois Jebs agora contra o rosto do desafiante. Tentou a esquerda. Bateu com a direita em gancho contra o baixo de Foreman. Mais um gancho de direita de Mourer que fica na guarda. A direita vai contra o rosto de Foreman. Foreman trabalha com a sequência. E dois diretos. Direita e depois a esquerda. Outra vez vem o direto de direita. Cruzou a esquerda do Foreman. Trinta segundos para o final do quinto assalto. Foreman se movimentando um pouco mais nesse assalto. Vai na distância que ele gosta. O Mourer fica um pouco mais parado. O que é melhor para o George Foreman. Agora quando aumentou a distância. O Mourer você viu que o Foreman não tem velocidade para chegar. Veio o upper de direita de Michael Mourer. Dois golpes. Indireto também com a direita contra o rosto de Foreman. Foreman deixa a esquerda à frente. Se fecha na defesa. Recebe o contra-ataque. Sou o gongo. Termina o quinto assalto. O futuro já começou. 95. Globo em você. Trinta anos. Box. Internacional. Oferecimento. Ruffles. A batata da onda. O Michael Mourer parece não estar usando muito a movimentação no ringue. Ele é rápido. Ele é ágil nos golpes. Ele solta os golpes muito rapidamente. Mas ele está meio paradão. Também não está rodando muito. Usando muito o jogo de pernas no combate. É, a gente esperava isso dele também. E está nos surpreendendo. Acho que ele está vendo o alvo fixo, parado. Acho que ele acha que é muito fácil bater nesse alvo. Está ganhando a luta. Ganhou bem esse quinto round. E tem a seu favor. Os 26 anos. 19 a menos que o Foreman. E a velocidade. E vamos ver o que acontece. Por enquanto, vem ganhando a luta. Não perdeu nenhum round, em nossa opinião. E você viu que esse alvo parado, a que se referiu o Sidney, acabou sendo realmente atingido pelo Michael Mourer. Começa o sexto assalto em Las Vegas. A luta tem a previsão para 12. Nós estamos chegando, então, na metade do combate. Michael Mourer começou jogando o Jebs. Agora trabalha contra a linha de cintura de George Foreman. O Foreman joga à esquerda. Dois Jebs. O Mourer não consegue atacar. O Foreman cresce na frente dele. E vai tomando a iniciativa. Vai batendo com o seu Jebs de esquerda. Mas não soltou à direita ainda nesse sexto assalto. Mais uma vez, dois Jebs. Agora sim, veio à direita em gancho. A guarda funcionou. Depois do upper de direita, chegou a passar pela defesa duas vezes de Michael Mourer. O clinch provocado. Vai jogando o seu Jebs. O golpe de preparação do George Foreman. Depois veio o gancho de direita. Recebeu um direto em contra-golpe. Agora entra o direto de direita do Foreman contra o rosto de Michael Mourer. Campeão solta o seu Jebs. Trabalha o gancho contra a linha de cintura. Se esquiva do cruzado de direita de Foreman. Um upper e um cruzado de direita na sequência rápida e eficiente de Michael Mourer. Também jogou um upper. O Foreman ficou na guarda. Roda um pouco agora o Mourer. Joga os dois Jebs contra o rosto. Esse foi praticamente um direto pegando em cheio. Agora contra o queixo. Vai uma sequência rápida. Foram quatro golpes de direita. Se defendeu bem da direita de Foreman. Atacou outra vez. Tentou um upper e passou muito perto do queixo de Foreman. Com o gancho ele tocou. Foreman tenta cruzar a esquerda. Vai se aproximando o Foreman em curta distância. Joga a direita e indireto. Mourer responde com o cruzado de direita. O mesmo golpe usado por Foreman que agora recebe dois diretos. Esquerda e direita de Mourer. Se esquivou o Mourer. Na esquiva ele já saiu batendo com a direita em cruzado. Se defendeu bem outra vez. O Michael Mourer se fecha na defesa e impede o golpe de Foreman. Esse entra. Na sequência um dois. Jeb direto. Outra vez. Agora tentou cruzar o de esquerda. Recebeu um gancho de esquerda. George Foreman bem aplicado pelo campeão Michael Mourer. Trinta segundos finais do sexto assalto. Cruza a direita Mourer. Fica no vazio. Agora os dois trabalhando em Jeb. Soltou a esquerda para desviar a tensão de forma e cruzou a direita o campeão. Outra vez o Jeb. Em sequência de dois golpes. O direto de direita de George Foreman. O juiz pede para o Foreman não segurar a nuca, a cabeça do campeão. Mourer joga mais uma vez o Jeb, passando pela guarda. Cruzou a esquerda, cruzou a direita. Ficaram no vazio os dois golpes. E o gongo encerra o sexto assalto do combate. Cumprida metade da luta em Las Vegas. Aí o George Foreman em pé. No seu corner. Nem senta o vovô do boxe. Que aos 45 anos é o pugilista mais velho de todas as categorias. A tentar ser campeão do mundo. Sidney. Olha Cleber, uma luta muito franca. Como você falou, sexto round. Resta saber se o Foreman terá condições de aguentar mais seis rounds. A idade dele, claro que pesa. Agora, também é muito perigoso para o Mourer estar na frente do Foreman nessa troca franca de golpes. Porque o Foreman é sabido, ele pega muito forte, tem mais potência nos golpes. E está usando a sua experiência e também a sua maior envergadura. Mas ainda vemos que nesse round o Mourer teve uma pequena vantagem em frente do Foreman. George Foreman que teve sua grande fase na década de 70. Em 73 ele foi o campeão. Ficou dez anos parado. De 77 a 87. Voltou. Está aí tentando pela terceira vez reconquistar o título. Essa luta tem previsão para 12 assaltos. Ele tem todo o apoio da torcida em Las Vegas. A cada golpe do George Foreman você sente como o público vibra. O campeão Mourer de calção dourado, forma de calção vermelho. Mourer parte para o ataque. Vai variando bem os golpes. Gancho contra a linha de cintura. Cruzado de direita contra a cabeça de Foreman. O desafiante se fecha. Vai para cima. Vai caminhando para cima de Mourer. Aí ele usa a velocidade. O campeão jogando dois ganchos. Foreman tentou. O direto recebe o golpe. Coloca a sua luva direita contra a cabeça de Michael Mourer. Na tentativa do golpe indireto se esquivou bem o campeão. Jab de esquerda. O toque de forma. Vem a resposta com dois, três Jebs. Sempre muito rápido o Michael Mourer na sua sequência. Joga de novo. O jab depois da direita tentou um gancho. Se fechou. Se defendeu bem Michael Mourer. O golpe de forma. Tenta o cruzado de direita o campeão. Depois o gancho. Nenhum dos dois pega. A distância não era boa. Agora os dois Jebs tocam o rosto de Foreman. Vem mais uma vez o jab de direita. Agora tentou bater com a esquerda contra a linha de cintura. O Foreman se afastou. Respondeu com o direto de direita. Metade do sétimo assalto. Outra vez vem a combinação. Vem um dois de George Foreman. Agora se esquivou bem o Michael Mourer. Contra a facou com o gancho de direita. Ficou preso ali. Na ação do Foreman. O juiz rapidamente chama a atenção do desafiante. Mourer joga mais uma vez a sua direita. Vem com a sequência de Jebs. Vai preparando o golpe. Foreman contra a golpeia. Contra a paca também. Com o Jebs de esquerda. Agora solta a direita e recebe um contra golpe. Com o direto de direita contra o rosto. Outra vez vem a sequência rápida do Mourer. Aí ele sai. Joga a direita. A esquerda indireta. Não pegou em cheio. Se esquivou bem agora o campeão. E vai batendo. Vai jabiando. Sempre no centro do ringue os dois. Pouca luta nas cordas. Nos cantos. Muito mais no centro. Bom gancho de direita de Michael Mourer atingindo o rosto de George Foreman. Outra vez a sequência. Com dois Jebs explodindo. Contra a forma. Ele aguenta bem. Vai rodando. Joga a esquerda. Se defende do contra golpe também de esquerda. Quando partiu com o direto. Passou do ponto. E recebeu um gancho. Em contra-ataque. Agora saltita um pouco mais nesse final de sétimo assalto. É claro. Tem um preparo físico. Tem uma condição física. Melhor. Michael Mourer. Sou o gongo termina o sétimo assalto em Las Vegas. O título mundial dos pesos pesados. Pela associação e pela federação em jogo. Campeão Michael Mourer e o desafiante George Foreman. O futuro já começou. 95, Globo e você. 30 anos. Box Internacional. Oferecimento. Huffles. A batata da onda. Sítio. Esse sétimo round foi o melhor round do Mourer. Ele envolveu seu adversário. Boxeu em volta do Foreman. Deixando o Foreman perdido. E por mais carinho que a gente possa ter pelo vovô Foreman. A gente pode notar que embaixo dos olhos já está bem inchado. Devido a jabs e direto do Mourer. Mais um round ganha em nossa opinião pelo Mourer. Que vem ganhando a luta até então. Michael Mourer é profissional desde 88. No ano em que ele foi campeão mundial dos meio pesados. Foi o primeiro título dele. Três vezes já foi campeão mundial. Uma pela categoria meio pesado. E duas vezes como peso pesado. O Michael Mourer está aí defendendo pela primeira vez. O título unificado da associação e da federação. Ele de calção dourado. George Foreman de calção vermelho. Nós entramos no oitavo assalto da luta que tem previsão para a doze. Vai jogando mais uma vez. O Jebs contra o rosto de Foreman. O Michael Mourer tentou cruzar de direita. Ele varia. Cruza a direita. Depois joga o Jebs também de direita. Entra com a esquerda em direto. Foreman bate com a direita. Em direto que já está conseguindo ser neutralizada. É agora não. De vez em quando o Mourer se fecha na defesa. Mas quando ela entra ela balança o campeão. Como agora. O campeão balança e o público levanta. Vai para a sua sequência preferida. Sempre o George Foreman. Já beia com a esquerda. E faz um um dois. Imediatamente soltando a direita. A poderosa direita. E já quebrou o braço do brasileiro Luiz Faustino Pires. Em direto. Mourer se recupera da sequência. Vai tocando em Jebs. Vai procurando atrapalhar a ação ofensiva do George Foreman. Tentando manter o vovô na defesa. Agora entrou um bom gancho. E depois um desequilíbrio. Entrou bem o gancho de esquerda. Mas aí o Foreman perdeu o equilíbrio. Por isso que ele saiu ali meio cabaleando. Não foi por golpe não. Metade do oitavo assalto. Fiu como veio direto. De direita de Michael Moura. Foreman também toca. Com a sua direita e direita. Depois cruza a esquerda. O cruzado de esquerda entrou bem. O E. Procura manter agora a forma. Um pouco mais a distância. Joga o gancho de esquerda. Toca contra o rosto. Uma boa sequência. Um gancho de esquerda. Um cruzado de direita de Michael Moura. Os dois golpes explodindo. Contra o rosto do vovô Foreman. Estamos no minuto final do oitavo assalto. Tentou cruzar a esquerda. George Foreman. Ficou na guarda de Michael Moura. O campeão coloca a direita à frente. Fiquei esperando ali o espaço para soltar a sua esquerda. O seu melhor golpe. Tentou o gancho. Ficou na defesa de Foreman. Uma sequência de dois Jebs. Que passaram agora pela guarda. O terceiro também. E aí ele vai castigando o rosto. Principalmente ali embaixo do olho esquerdo. Do George Foreman. Que é onde os segundos de Foreman tem mais cuidado na hora dos intervalos. Estamos chegando a 15 segundos entre o final do oitavo assalto. Foreman partiu com o Jé. Tentou o gancho de direita. Se defende bem Michael Moura. Bom upper de direita de Moura. Depois o direto também de direita. Em sequência. Agora ele já veia. Foreman se defende. Veio o cruzado de esquerda. Termina o oitavo assalto em Las Vegas. Mais um bom assalto do combate. Os dois partindo pro ataque. Os dois atingindo forte. E o Moura acabou dando os golpes mais precisos. Nesse oitavo assalto. Sidney Dalhoveri. É Cleber. No primeiro minuto desse oitavo round. O Foreman estava ganhando. Aplicando bons diretos. O público até bastante motivado. Mas aí então o Moura começou a usar a sua maior velocidade. E acertou muitos golpes. Deixando ele até sentido em nossa opinião. E ganhou esse round. Nos últimos dois minutos bateu a vontade. Ganhou muito bem esse round o Michael Moura. Ainda falo. Precisa o Moura se movimentar mais. Porque quando ele começa a acertar ele para. Mas se ele se movimenta ele cria dificuldade para o Foreman. Olha só que bom golpe. Uma bela sequência. E se o corner do Foreman está preocupado com o olho esquerdo do vovô. O corner do Moura também se liga ali no olho direito. São os Jebs que vão entrando. O Moura já beia com a direita. E vai pegando o lado esquerdo do rosto do Foreman. Acontece o contrário. Quando já beia o George Foreman. Moura de calção dourado. Forma de calção vermelho. Nós entramos no nono assalto da luta que tem previsão para a 12. Direto de Las Vegas. O boxe internacional mostrando mais de uma decisão. Título mundial dos pesados em jogo. Campeão vai para a parte. Trabalhou contra a linha de cintura. O Foreman provocou o clinch. O juiz separa o juiz Joe Cortez. Reinicia o combate. Vem um jab duro, firme. De Michael Moura. Soltou agora um uper de direita que ficou no vazio. O direto. Às vezes o Foreman fica esperando o golpe principal do Moura vir de esquerda. E o campeão solta a sua direita em direto. Ou em uper. Entrando firme contra o Foreman. Olha que a luta esquerda. Agora ele não está nem jabendo. Está quase dando um tapa. Ali no Michael Moura. O George Foreman. Já o nono assalto. Que é sempre problema. Para os 45 anos. De forma. Veio o jab de esquerda. Agora ficou alternando os golpes direitos. Esquerda faz a sequência de um, dois. O Michael Moura. Joga o jab. Tentou a esquerda em direto. Passou raspando ali o Rostão. Pegou em cheio. O jab sim. Entra. Passa pela guarda. Outra vez. Metade do nono assalto. Já cumprida. Joga a sua esquerda. A frente vai tocando. O George Foreman. Depois dá um passo atrás. Para fugir do jab de direita. Se Moura. E joga duas vezes a esquerda em direto. Depois tenta o gancho de direita. Contra o baixo. Outra vez a direita em direto. Bate no rosto de forma. Jogou a esquerda. Vai variando o seu ataque. O Michael Moura. Batendo firme. Tanto com a sua forte canhota. Como com a direita. Mas a direita em direto do Foreman. Sempre entra. Sempre bate firme. Contra o rosto do campeão. Veja a variação do Michael Moura. Foi um jab de direita. Um cruzado de esquerda. Depois um direto de direita. Agora ele paca contra o peito. De George Foreman com a esquerda em direto. Foreman joga a sua esquerda em geral. Recebe. Três vezes a direita. De Moura contra o seu rosto. Tentou cruzar a esquerda. Michael Moura. Funcionou a guarda de George Foreman. Agora Foreman joga outra vez. A sua direita. Em direto. Passando no meio. Na guarda. De Michael Moura. Dez segundos finais do nono assalto. Tentou tocar outra vez com a direita. O Foreman. Recebe o contra-golpe. Joga a esquerda. Tentou a linha de cintura. Se defendeu. O Moura atacou. Com a sequência de jab. E o gongo encerra. O nono assalto do combate. O futuro já começou. 95. Globo e você. 30 anos. Box. Internacional. Oferecimento. Huffles. A batata da onda. Nós vamos para o décimo assalto daqui a pouquinho. Fisicamente melhor o Michael Moura. Mas tecnicamente inteirão. Continua aí o George Foreman. Sidney. A luta vem sendo ganha pelo Michael Moura. Mas a gente tem que... Parabenizar a coragem, a obstinação do Foreman que nas últimas lutas suas com o Holyfield e agora com o Moura também. O exemplo que ele vem dando para as outras gerações. Faz assim, além do possível com seus 45 anos. Vai levando a luta. Está perdendo para o ponto. Esperamos que ele consiga ir até o final da luta. Começa o décimo assalto. Desafiante Michael Moura. O desafiante George Foreman de calção vermelho. O campeão Michael Moura de calção dourado. Foreman vai jogando à esquerda em jet. Moura responde com a direita numa sequência rápida. Foreman deu dois ganchos curtos contra o rosto. Agora bate com o gancho contra o fígado do adversário. O gancho de esquerda. Xabria com a sua esquerda. Moura joga à direita. Se afasta um pouco Moura. Entra um direto de George Foreman. Outra vez ele toca com a direita, agora em gancho. Cruzou à esquerda. Recebe o contra-golpe. Jogou de novo. Um, dois. Jeb e direto. Se esquivou bem Michael Moura. O cruzado também passando vazio. Tenta o upper de direita Michael Moura. Foreman fica com o olhar fixo. Joga de novo à direita. Para na guarda. Dois minutos por final do décimo assalto. A luta tem previsão para 12. Foreman recebe dois, três jebs com a direita. Joga à sua direita em direto no contra-golpe. Outra vez a sequência de jebs rápidos de Michael Moura. O cruzado de esquerda de George Foreman tocou o rosto de Moura. Outra vez. Jogou à direita em direto e à esquerda em cruzado. Testou mais uma vez repetindo a sequência. Duas vezes ele repetiu. E a esquiva do Michael Moura foi eficiente. Aí vem à direita do Moura. Tocando o rosto de forma. Você vê aí no canto o técnico de Michael Moura. Observando a luta. E de vez em quando fazendo algumas observações. Para o seu lutador. Aí, como agora. Veio o cruzado de esquerda de George Foreman. Bate em direto de direita. Uma bomba de direita em direto de George Foreman. Desaba o campeão sangrando no lábio. E George Foreman. Incrível. Recupera o cinturão mundial dos pesos pesados. Desabou. Foi a nocaute o campeão Michael Moura. Se ajoelha o pastor evangélico George Foreman. Agradece ao senhor que ele disse em 77 que havia o chamado para uma outra missão. O frisson impressionante em Las Vegas. A vibração do público. E aí os segundos. Dão o espaço. Dão o tempo para as orações de George Foreman. E o vovô do boxe mandou para a lona. O garotão de 26 anos Michael Moura. Um direto de direita. Imediatamente fez sangrar o lábio de Michael Moura. Ele foi para o chão. O juiz compou e encerra a luta num nocaute espetacular de George Foreman. E aí está a reza oração do campeão. 45 anos de idade. O mais velho fugilista em todas as categorias. A lutar e a conquistar o título mundial. 20 anos depois daquele outubro de 74. Quando ele perdeu no Zaire para Mohamed Ali o título mundial dos pesados. 20 anos depois. Em Las Vegas. Com um direto de direita violentíssimo. George Foreman. O vovô do boxe. É novamente campeão mundial dos pesos pesados. Olha que precisão. Que bomba. E como desaba Michael Moura. Espetacular George Foreman. O vovô é campeão de novo. O Sidney da Rovere. É olha. Ele só poderia ganhar essa luta por nocaute. E conseguiu. Está aí na história. A gente não tem nem palavras. A emoção é muito grande. Pela determinação. Pela obstinação. Que o Foreman sempre teve. E conseguiu. E aí temos o novo campeão. Dos pesos pesados. Mas o velho campeão George Foreman. Ele passou a luta inteira. Usando a sequência. Este 1-2. O jab de esquerda. O direto de direita. Este entrou preciso. Explodiu contra a boca. De Michael Moura. Que foi para o chão. Desabou. E está aí a decepção de Moura. Aos 26 anos. Colocava pela primeira vez. O título em jogo. E George Foreman. É o campeão. É o que nós vimos falar. Se ele boxeasse. Em volta do Foreman. Não tinha mais chance. Estava muito melhor. E parou na frente. Deu no que deu. Aí está. No décimo assalto. Está sendo anunciado. Novo campeão mundial dos pesados. O grande George Foreman. Campeão pela Federação Internacional de Boxes. Pela Associação Mundial de Boxes. Aos 45 anos. Depois de duas tentativas. Perder para Holyfield e Tony Morrison. Na terceira. Ele consegue. O que ele queria. O que ele sonhava. Recuperar o título mundial dos pesos pesados. Marca mais do que nunca. O seu nome. Na história do pugilismo. Um nome que já era. escrito. Na história do boxe. Agora é mais ainda. Escrito com letras mais bonitas ainda. Porque aos 45 anos de idade. Lutando contra um campeão de 26 anos. George Foreman. Recupera o cinturão. Mostrando que continua com a grande e velha. E boa potência. Na mão esquerda. George Foreman. Um direitaço. É o campeão mundial dos pesos pesados. Você acompanhou. Mais uma decisão de título mundial. Uma histórica decisão. Foreman recuperando o título. No boxe internacional. Aqui da Globo. O futuro já começou. 95. Globo e você. 30 anos. Boxe internacional. Oferecimento.